A CIDADE NO BRASIL O meu foco estava só no podcast, mas o site começou a crescer e crescer cada vez mais Daí a gente fez o design quase inteiro do site O site ia se chamar Portal Fire Brasil Mas a gente queria uma coisa diferente com os próprios pés Um site de informações precisava de um brand compatível que eu desistia um nome pela causa Foi quando o Reis veio falar comigo E nós decidimos então que o nome do portal seria Fauna Porque é o nome do blog que eu já vinha mantendo há um tempo Foi muita loucura A correria que a gente teve que fazer para transformar o layout do Nuke no layout do Fauna Aí a gente contratou um servidor dedicado Que a gente queria um lugar rápido e seguro Wordpress Eu lembro quando eu peguei o Drupal, que era o outro sistema E joguei no lixo Aí o EQ viu que eles quase queriam me matar Nossa Pai, a gente virou a noite inteira programando Foi em altas horas e o tempo não parava E atualizando no Twitter Enchique de Twitter Enfim, o primeiro post Daí em diante O negócio bombou No podcast, né? Tipo, eu me desistia a poderosa quando eu vi o pessoal comentando pra gente Tinha um adorado Totalmente, já tem cinco episódios Que foram gravados por mim O Ekevo O Tanuki O Heiris E tivemos a participação especial da Mitsuko Do Perks Da Lika E do Ikevo E todos foram baixados quase 900 vezes Nossa O site já tem muito conteúdo E hoje temos comunidades Blogs, podcasts, colunas Enfim, é só chegar e fazer acontecer E quando chegar o V2 Vá O negócio ficar muito punk Então vem, ajuda pra essa equipe E vamos juntar a família E eu já tô tolado de coisa pra fazer, né? É, versão 2 do Fauna O forres.com.br Ixi, muita coisa E fora o próprio portal eu vou lendo E tem várias coisas no Trades em Paralelo Para dar a palpa no Vana Desde os tempos de ouro A reputação que ele tem hoje Honrar o passado Cuidar do presente E construir o futuro Porque o Fauna é o nosso legado E a nossa segunda casa E não é só os administradores Que são responsáveis por isso Colunistas Pessoas que deixam comentários Pessoas que viam notícias Enviam e-mails Ouvem podcast Enfim Todo mundo tem parte Na história do Fundo 1 E por tudo isso A equipe só tem a agradecer A você Esse um ano de fidelidade ao Fauna Que elas continuem junto da equipe Construindo a história do Fundo 1 Contribuindo, participando E vendo vídeos, ativos, reviews Você é o artista O Fauna Urbana é a sua ferramenta E não é só o artista E não é só o artista